Fala personal, tudo bem? Aqui é o professor Marcelo Silva. Esse dia pra trás eu fiz uma pergunta sobre a pré-ativação muscular e eu confesso que ainda estou esperando os coaches de plantão me mandarem um aspecto fisiológico responsável, o conceito fisiológico de pré-ativação. Porque quando eu me recordo da teoria de Uxley, dos filamentos deslizantes, eu lembro de um potencial de ação chegando na placa motora terminal, despolarizando a placa motora terminal. Lembro do impulso elétrico entrando pelos túbulos T, liberando o cálcio do retículo sarcoplasmático que se liga na troponina e gira a tropomiosina, permitindo que haja ligação da miosina-nactina. Me recordo disso. Qual é o momento dessa fase que acontece o pá ou pré-ativação? Hã? Seus comédias. E outro ponto que vocês são falaciosos pra cacete. Você fala que vai fazer um exercício pra pré-ativar o músculo. Fofuxo, se você gerou tensão muscular, ações concêntricas, excêntricas, picos de contração e a puta que o pariu, você tem ação muscular. Isso é ativação, não pré-ativação. Hã? Ó, vou me estudar mais, meu nobre. Treine com quem estuda.